Há 26 anos tive a oportunidade de vir trabalhar no Consórcio Modular. Coincide com a sua inauguração em novembro de 1996. Em 1997 a Pau de Trem foi criada e ali começamos então uma relação de comprometimento, de trabalho e dedicação ao longo de todos esses anos até chegar aqui. Comecei pela linha de montagem durante seis anos, depois pude trabalhar na qualidade de 15 anos e agora retornei para a produção onde estou há aproximadamente seis anos. São anos de muitas conquistas pessoais e também para a empresa, onde pude ver a minha filha mais velha se formar há poucos dias e já está trabalhando, assim como também a mais nova também que agora estuda e em pouco tempo estará se formando. Reconhecemos que pudemos dar recursos para que elas se cuidassem e pudessem chegar aonde estão chegando. São anos de muitas vitórias, conquistas e alegrias. Agora com a mudança do Elo 6 também temos novamente um momento de expectativa, mas com certeza teremos vitórias a alcançar nos próximos anos. Que venham mais 25 anos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!